Mestre Mestre O vento balançou meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um grande mar Sim eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar Me obedece Quem é esse que ordena e milagres acontecem Jesus Jesus Esse nome toda língua confessará Jesus Céus e terra se prostram pra te adorar Jesus Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala pra ouvir Tua voz Mas posso clamar Posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Mais ondas de um grande mar Sim eu posso clamar Sim eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Eu acredito que eu não vou naufragar Eu acredito que eu não vou naufragar Eu posso confiar em Ti Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um grande mar Sim eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Ah, ah, ah